No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Está entre nós, Jesus, presidente eleito da Câmara de Guarulhos. Bom dia, presidente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. E para nós é um prazer, é um privilégio nós estarmos aqui nesta manhã no Radar de Notícias. Obrigado. Obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado pela presença. Só vamos pedir uma parte aqui que a nossa produção pesquisou no Google. Primeiro, um susto. Apareceu a Rua Rolândia. Rua Rolândia, irmão. Mas aí, pesquisando melhor, apareceu a Rolândia, é isso? Então tá bom. Uma das duas, tá? Rolândia ou Rolândia? Tá, Rolândia. Tá certo. Bom, Jesus vai tomar posse como presidente da Câmara. Será seu segundo mandato, né, vereador? Sim, Pedro. Será meu segundo mandato agora. Começando aí no dia 2 de janeiro de 2019. Começa o dia 1º, não? É o dia 1º, na verdade, assim. Como é ano novo, nem que é dia 2 mesmo que a gente toma praça. Ah, é verdade. É só depois das eleições que tem depois. Porque assim, sempre o dia 1º é no primeiro, quando você ganha o mandato, aí sim é no dia 1º. Mas nesse caso, não. É automático. Bom, ontem o atual presidente, Eduardo Soutur, disse que herdou do senhor uma dívida de 14 milhões de reais. E com o tempo ele conseguiu zerar essa dívida. A sua assessorinha entrou em contato comigo ontem e disse que não, que não deixou dívida. Sim. O que o senhor tem a dizer? Então, Pedro, assim, eu sempre, já vim no seu programa várias vezes e você sempre pergunta a mim, Jesus, poxa, você é uma pessoa boa de retórica, você fala bem, porque você não usa a tribuna. Verdade. E eu sempre digo a você o seguinte, eu falei, Pedro, eu não uso a tribuna até porque a palavra, a fala tem que ser assertiva, ela tem que ser objetiva. Tiago Taquinha é um professor também de história e ele sabe disso. E eu sempre procuro falar as coisas com assertividade. Porque falar todo mundo fala. Agora provar eu quero ver as pessoas provarem. Ontem mesmo, quando eu ouvi a entrevista dele, que é outra coisa, vou deixar bem claro, não tem nada contra ele. Só que eu acho que as pessoas deveriam se informar. Eu fui à Câmara porque para mim foi uma surpresa muito grande. Eu falei, poxa vida, até porque eu era o secretário de Finanças, era o Eldon Fiorin na minha época. Uma pessoa muito conceituada, trabalhou muito tempo na Prefeitura. E eu falei, poxa, quando nós terminamos tudo, eu falei, Jesus, olha, está tudo zerado, tudo ok. Então, assim, o que houve na realidade? Até os próprios funcionários dele ontem me falaram, a diretoria dele de Finanças, pessoal, nós tivemos ontem na Câmara. Ele falou, Jesus, na realidade você não deixou dívida nenhuma. Você prospectou, um exemplo, nós temos lá, a Câmara tem um orçamento, digamos lá, de 900 milhões, um exemplo, para gastar anualmente. Então, veja só, você tem que gastar 900 milhões, mas eu prospectei para o ano, digamos, de 2018, mais 14 milhões. Ou seja, você pode gastar até isso aqui. Não que eu tenha dívida, eu não deixei nenhuma dívida. Você fez uma projeção. Projeção, exatamente. Isso é projeção, não é dívida, entendeu? As próprias pessoas dele me falaram ontem para mim, Jesus, olha, se informaram isso para ele, ele está totalmente enganado. A jabis, o processo está tudo aqui, você no primeiro dia da sessão, você pode dar uma nota e pode falar, não deixei dívida nenhuma. Houve uma projeção para que ele pudesse gastar. Então, assim, na realidade as pessoas são mal informadas. Mas, por isso, o professor Jesus, sou professor, eu sempre procuro, antes de falar, eu procuro investigar, eu procuro pescrutar para não falar qualquer coisa. Porque é complicado. Falar, todo mundo fala, depois provar. Então, assim, é só ir lá. Até ele falou, Jesus, olha, os processos estão todos aqui. Não existe uma dívida. Você não deixou dívida para o soltor. Entendeu? Então, assim, e também agora, e ele falou ontem, ele também não deixou dívida para você. Entendeu? Tá, elas por elas, está tranquilo. Então, bacana. Menos mal. Menos mal, é verdade, entendeu? Mas, assim, até porque, poxa, a economia que eu fiz, Pedro, no meu mandato, foi uma questão assim, poxa, eu cortei vários contratos, muitas coisas, tal, tal, tal. Mas, eu falei, poxa, até achei estranho. Mas, é uma questão de informação. As pessoas, muitas vezes, precisam ler, se informar, nem para falar alguma coisa. Você é professor de português, né? Sou professor de português. Eu gosto das suas palavras. Você sabe escolher bem as palavras. Professor Tiago, faça uma pergunta para o professor Jesus. Professor Jesus, o senhor disse que não tem nada contra o soltor. Mas, como é a sua relação com ele? Você chegou a pedir o apoio dele para a sua eleição? Dizem que não é das melhores. Não, então, assim, Pedro, o que acontece? Eu vou dizer, vocês vão entender bem, um pingo para quem sabe ler e ler, né? Tinha uma festa de um amigo, ele vai, convidou a pessoa, a pessoa foi lá, levou o esterno. Depois, a outra pessoa convidou, pô, vem na uma festa, ele foi e levou flores. Ou seja, as pessoas dão o que tem de melhor, entendeu? Então, assim, eu, eu vou dizer para você, não, eu estou dizendo para você o seguinte, eu, particularmente Jesus, não tenho nada contra o soltor. Não, o soltor, eu até disse no programa dessa semana, o soltor foi um dos primeiros políticos que eu conheci na cidade de Barulhos. Assim, não foi, lógico, eu trabalhei contra o de Paula, mas quando foi, em 2004, quando eu saí a vereador, eu fui para o PMN. E quem era o presidente do PMN? Porque era o solturo, o solturo foi candidato a prefeito, eu trabalhei para ele. Ele conheceu da minha família, ele foi à minha casa. Então, assim, o professor Jesus a gente não tem. A gente pode, talvez, divergir ideias, entendeu? Porque cada um tem o seu, as suas opções, cada um tem o seu foco, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Mas o professor Jesus, eu não tenho nada contra ele. Vocês estão, vocês estão dirigindo de ideias ou de cargos lá na Câmara? Então, assim, eu não posso dizer para você, notário, eu falo assim, olha, o soltor, ele disse para mim, na minha face, assim, Jesus, eu não quero você como presidente. Ele nunca disse isso para mim. As pessoas que falam, que eu ouvi muitas, muitas pessoas falam, olha, ele não gosta de você, ele não quer você, tal, tal. Mas ele, na minha face, fala, Jesus, olha, eu não quero você como presidente. Isso eu nunca disse. Ele nunca disse para mim, não. E votou em você, né? Ele votou em mim, então, por isso, eu falo, não tenho nada. Você pediu o voto para ele? Pedi, com certeza, para todos, pedi, de uma boa. Mas ele não, com o olho dele, pediu? Não, sim, conversamos com ele, falei, poxa, vota em mim, estamos aí. Eu nunca te fiz nada, entendeu? Eu achei que não tem, e ele me tratou sempre cordialmente. Então, se há essas falácias, não vai dar parte da minha parte. Presidente Jesus, o senhor vai herdar uma polêmica aí, que é a TV Câmara. A TV Câmara hoje há cerca de 40 funcionários. E uma efetividade praticamente nula. O que o senhor pretende fazer? Então, assim, Pedro, o que acontece? Sobre a TV Câmara, eu já tenho o meu pensamento, assim, não digo totalmente formado, porque eu penso que quanto à vida você é conhecimento, você pode mudar. Mas eu gostaria até de não, assim, comentar o que eu vou fazer. Mas eu já tenho já um pensamento. Eu quero voltar, acho que a TV Câmara pode voltar a funcionar, sim. Isso é uma das coisas que eu quero fazer. É sobre a questão de funcionários. Talvez a gente pode, lógico, remanejar para algum lugar, alguma coisa nesse sentido que eu estou pensando. Mas ainda não é, até porque eu preciso conversar com outras pessoas ainda, para ver se realmente cabe fazer isso. Mas a TV Câmara é muito importante para a Câmara no municipal de barulhos. Eu acredito que a TV Câmara, poxa, é um meio de comunicação, onde pode levar informação à população, e as pessoas podem realmente estar informadas. Então, para mim, o que eu penso é não acabar. O senhor pretende operar durante as sessões e audiências ou 24 horas? Não, durante as sessões e tudo mais. A gente vai tentar, nós vamos estudando agora. Então, Tiago. Presidente, o senhor está no Democratas, o senhor foi expulso do Democratas, o senhor saiu, o senhor vai assumir o PSL, o que tem de verdade em tudo isso? Uma pergunta, vamos lá. Tiago, assim, Tiago e Pedro, a todas as pessoas. Quando eu fui na questão da presidência, para eu ser presidente, e nós conversamos, eu conversei muito com o prefeito Gutt, e aí, uma boa, ele falou, Jesus, olha, eu gostaria que você fosse presidente, assim, não tenho objeção nenhuma contra o seu nome, porém, fica difícil porque vocês já não têm, entendeu? E aí, lógico, eu conversei, aí eu peguei e falei, então vou tentar resolver isso. Conversei com a Fran, conversei com a Fran, com o Eli, o Eli que é o presidente do partido, e falei, poxa, eu acho assim, eu acho que não custa nada, então assim, nós saímos amigavelmente, entendeu? Do DEM, saí, numa boa, tal, tudo mais. Então saiu mesmo. Saí, saí do DEM, não estou mais no DEM, aí, realmente, fui expulso do DEM, tal, tudo mais, e nós conversamos, eu fiz uma conversa, assim, e aí ela pegou, porque até então... Foi uma expulsão amiga, né? É, porque até então, o que acontece, eu saí, mas eu não tinha partido, assim, eu falei, poxa, para onde eu vou, tal, tudo mais. E aí ela pegou, falou, Jesus, olha, aqui tem um PSL para você, as portas estão abertas para você, para o PSL. Então assim, ela deixou realmente as portas abertas para mim, até no dia tivemos uma conversa, depois até eu comentei com o Guti também, falei com o prefeito, falei, prefeito, olha, tal, tudo mais. Então assim, estava tudo certo, ele está sabendo. Eu ainda não fui, até porque a minha cabeça está muito tordoada, eu estou resumindo agora o problema da Câmara, mas com certeza, no começo do ano aí, eu vou definir. Vai definir, hein? Não, não, não é definir assim, realmente, para onde eu irei, tal, essa questão toda. Mas está bem caminhado para o PSL. Sim, está bem caminhado, bem conversado, sim. E você se identifica com o presidente eleito Bolsonaro? Então, essa é uma questão, eu acredito, assim, o Pedro, o Bolsonaro, ele tem boas ideias, eu acho até legal, assim, as falas dele, né, ele tem sacadas muito legais, muito bacana. Mas, assim, eu acredito que para você ser político, e ele já é um político, já veterano, já há muito tempo, você também tem que ter algumas malícias, né, porque você, às vezes, não querer, ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E você sabe que na política, por mais que você queira fazer, você tem que saber articular. Sim. Porque se você não souber articular, você não consegue fazer nada. Entendeu? Então, é muito diálogo, é muita conversa, mas, assim, votei no Bolsonaro, tá? Eu, assim, não votei no PT, votei no Bolsonaro, identifico, parcialmente, tem coisas que eu não concordo, eu sou sincero em dizer, tem muitas coisas que ele é muito, é... É, exatamente. Houve a questão mesmo do Enem, assim, eu achei que aquilo lá, poxa, não tinha necessidade, até porque a professora da Unicamp, a professora... Mas, assim, cada um tem as suas percepções, tem as suas visões, entendeu? Mas estamos aí, e tentando para que Guarulhos realmente cresça e o país cresça também, isso é muito importante. Agora, Jesus, a gente percebe que você tem uma relação boa com o prefeito Guti, e uma relação boa com o casal Fran e Eli Correia. Sim. Jesus veio para a paz, né, Pedro? Mas haverá uma guerra. Se aproxima uma guerra, o inverno vem chegando. Em 2020, como é que você se vê entre o casal Correia e o prefeito Guti? Assim, o que eu vou dizer para você, Pedro, eu acho que, assim, é muito cedo em você falar alguma coisa, entendeu? As pessoas, muitas vezes, assim, ah, eu quero ser isso, eu vou sair, tal, tal, mesmo que nem mesmo a reeleição do prefeito Guti, ou que nem as pessoas falam assim, pô, a Fran é candidata a prefeito. Eu acho que ainda é muito cedo para se falar nisso. Eu acredito que ainda muitas águas vão rolar por baixo dessa ponte, entendeu? Então, eu até prefiro falar isso mais à frente, nós conversarmos, porque na verdade... Não, é verdade, entendeu? Pedro, tem uma pergunta aqui do José Roberto, do Jardim Adriana. Como vai ficar o prédio da Câmara Municipal? Vai continuar pagando aluguel ou no próximo ano já vão para o prédio da tapeçaria Lourdes? Ou vão informar até 2020? Boa pergunta. Agradeço. Pedro? José Roberto. José Roberto, bom dia, agradeço pela sua pergunta, até aproveitando, até para esclarecer sobre essa questão, o que aconteceu aí há 15 dias na Globo, né, sobre a minha pessoa e até mesmo o atual presidente. É isso que eu quero dizer para você, a pergunta que você fez no início. E na realidade, eu quero dizer, nem eu e nem mesmo o presidente tivemos culpa, porque o prédio foi comprado em 2011, ficou na justiça, ficou preso, porque foi em leilão, cinco anos. O Soltun explicou isso. Entendeu? Então assim, veja só, então nós não tivemos culpa. E as pessoas, na Globo, saíram, Jesus, olha só, tal. Está envolvido. Está envolvido. Eu peguei o prédio, Pedro, assim, como posso dizer para você, oficialmente foi em setembro de 2016, faltava quatro meses para eu perder, ou seja, acabaram o meu mandato. Como que eu poderia fazer uma licitação de uma obra de grande magnitude? Como que eu poderia começar uma construção em quatro meses? Eu sou Jesus, mas não faço milagre. Então assim, as pessoas também têm que entender isso. Então as pessoas acabam acusando. Mas uma das coisas que eu, José Roberto, que é a minha, assim, é uma questão de honra, lógico, é entregar o prédio da Câmara, né, até nesse meu mandato de presidência. Até a final das décadas. Exatamente. Eu quero entregar, até porque, assim, é importante, nós já temos o prédio lá e nós pagamos o aluguel. E outra coisa, é importante também ressaltar que o aluguel não é essa coisa exorbitante, como a Globo também mencionou, entendeu? Não, 280 mil. Exatamente, não 400 mil reais. Outra coisa, ah, o Jesus está trocando de presidência com o presidente Eduardo Souto. Não, eu sou no meu segundo mandato, há anos e anos, então não existe isso. Mas com certeza, até o final do mandato, é uma das prioridades entregar o prédio da Câmara Municipal de Guarulhos. Mas a Proguaru demonstrou não ter capacidade de fazer a execução. O que o senhor pretende fazer? Abrir uma licitação? Sim, com certeza. Se a Proguaru não pode, tem que abrir uma licitação para que uma construtora realmente venha e construa e faça o trabalho. Até porque, até, assim, pelo que eu ouvi dizer, não estou, assim, eu não tive acesso. Até porque o presidente Eduardo Souto, ele já deixou empenhado aí um valor para que possa realmente fazer a construção para o ano que vem. Agora, presidente Jesus, uma coisa que me irrita muito é o poder imperial do presidente. Ele chega na sessão, se ele estiver de mão a mão, visualmente não há coro, está encerrada a sessão. O senhor acha que está na hora de acabar com isso? Sim, é assim, na realidade, eu acredito que nós estamos lá para trabalhar para a população. É o que eu vejo. E cada um, é o que eu disse para você, Pedro, cada um tem a sua maneira de trabalhar. O vereador professor Jesus, eu sou do que me conhece realmente mais próximo, sabe? O vereador professor Jesus, eu sou do diálogo, eu sou de conversar, eu quero realmente tentar esgotar todas as possibilidades para que realmente nós consigamos entrar no bom senso e no acordo. Então, assim, tem pessoas que realmente é mais explosivo, meu, tal e já... Então, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu penso que o meu trabalho vai ser em cima do diálogo com os vereadores, em nós acordarmos, porque realmente fica bom para todas as pessoas. Eu gostaria que o senhor assumisse o compromisso de verificar a presença pelo painel eletrônico, seria muito mais correto, né? Sim, sim, sim. É que assim, na realidade também, Pedro, eu não vou... Entenda bem, eu já fui presidente e nós não podemos... É que assim, a sessão começa às 14 horas, entendeu? Aí acontece, aí depois da sessão tem um pequeno expediente. Lógico, algumas vezes, até aí você consegue tocar, não é boa. Aí tem alguns... Ah, tem cinco, seis pessoas inscritas, entendeu? Porque é cinco minutos no pequeno expediente. Bacana. Só que tem dia que você chega no pequeno expediente e não tem ninguém inscrito. Aí você tem que passar já para a tribuna livre, não tem ninguém inscrito. Aí você vai para o grande expediente. O que acontece? No grande expediente você tem que ter, no mínimo, 18 pessoas. Aí se não tem, como você vai tocar? Não dá para você tocar. Por isso nós falamos, pô, mas você disse uma ideia boa. Podemos consultar aí o painel, entendeu? Aí você pode olhar, você visualmente, você tem um poder para isso. Poxa, não tem coro, você vai aí certo. E aí nós saberíamos quem estava presente ou não. Ah, sim, sim, com certeza. Isso mesmo. Fala, Tiago. Você realmente foi convidado no começo do mandato do prefeito Butch que houve aí um rumor que você foi convidado para assumir a Secretaria do Meio Ambiente. Foi. Foi convidado. Foi, foi. E por que não aceitou? Não, assim, na realidade, no início, não é que eu não aceitei, eu até aceitei. Eu sou muito sincero, desculpa, eu não vou, entendeu? Eu não vou ficar enrolando, fico mentindo. Só que, assim, no início, é... O que aconteceu? Assim, houve, teve... A temperatura estava quente. Exatamente, entre o mesmo Fran, o Eli, o prefeito e tudo mais que Deus. E depois as coisas se acalmaram, foram se acalmando, se acalmando. Então, assim, eu gostaria, para mim, era uma experiência nova. Mas eu acho que, eu sempre digo o seguinte, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Talvez se eu fosse secretário eu não seria presidente hoje. Então, é, então, assim, são essas coisas que acontecem. Então, no primeiro momento, eu até achei ruim, pô, eu queria muito, aquela coisa toda. Mas foi passando, passando, e as coisas foram voltando ao normal. E hoje nós estamos aqui. Então, eu estou tranquilo com isso. Como presidente, o que o senhor pretende fazer? Alguma inovação na Câmara? Então, assim, o que eu pretendo, Pedro, é o seguinte, como presidente, na realidade, lógico, é você aproximar mais a população do Legislativo, é você tentar sanar os problemas, uma das questões aí que foi falado, a questão da construção do novo prédio da Câmara. A gente, lógico, eu pretendo voltar algumas coisas que foi muito debatido, mas eu acho que também são economias que, poxa, as pessoas que têm os transeúntes, os munícipes que vão ali, você tem um cafezinho e tal do mais. Eu acho que, gente, isso aí, em qualquer órgão público, você vai ter uma água, tem um café. Então, uma das coisas que a gente quer, lógico, tentar modificar, tratar bem os munícipes. Então, assim, tem economia que, na minha concepção, eu vejo assim, poxa, acho que não é válido, as pessoas não têm esse calor que estão tendo agora, chega lá cansado o calor e tal, e isso até mesmo, você viu, o próprio vereador, eu estou vendo aqui, o João D'Arcio, ele criticou muito agora mesmo na questão da LTE, porque, poxa, não tem água, não tem isso e tal. Então, assim, são coisas que eu vou tentar, lógico, melhorar para os funcionários, é uma questão, e é dialogar, eu ver o que está realmente precisando, porque cada um, cada presidente tem a sua maneira de governar. Então, assim, a minha, é que não diz mais no diálogo, eu gosto, meu, o funcionário, eu gosto de vê-lo bem, é exatamente isso. Porque, se ele está bem, eu acho que o trabalho, com certeza, flui muito melhor. Agradecer ao vereador João D'Arcio, que me mandou um cartão de Natal, um quanto, teve... Um grande parceiro, um grande amigo, João. Vereador da moda antiga, mandou um cartão de Natal. Agora, se eu não estiver enganado, aquele telecentro que funcionava na Câmara, presidente Jesus, era muito requisitado, muito utilizado, ele foi desativado? Então, foi, até porque hoje a TV Câmara está lá, mas você vê ali, na minha época, na minha gestão, o meu era muitas pessoas, eu não lembro agora, mas na época até eu lembrava quantas pessoas passavam por dia, as pessoas até me passaram para mim, eram mais ou menos assim, quase 100 pessoas por dia passavam ali para poder imprimir o seu currículo, para poder imprimir algum documento, e era muito importante, porque o nosso papel também é ajudar a população, mas é o que eu disse para você, cada um tem a sua maneira de governar, nós temos que respeitar. Eu espero que o senhor reative esse telecentro, eu acho que era muito útil para a população. Sim, muito, demais. Fala, Tiago. Eu tenho uma pergunta aqui, Pedro, do Rogério, que vem o seguinte, o presidente Jesus pretende mudar o horário das sessões para um horário compatível com a população? Boa pergunta. Porque ontem você também fez esse questionamento. É uma polêmica se a sessão deve ser despertina ou noturna. Rogério, o que acontece? O que eu penso? Na realidade, até houve, agora faz o que eu acho, com uns 15 dias, esse debate entre os vereadores. Eu particularmente, eu vou dizer para você, eu não pretendo, até porque assim, Pedro, eu vou dizer para você, à noite. Nós tivemos, quando eu era assessor do vereador Autônio de Paula, as sessões eram à noite. Mas a gente também não tinha esse grande número, não. Não tinha, não tinha. Até porque as pessoas trabalham o dia inteiro, elas vão chegar ao trabalho cansado e vão querer participar. Não vão. Então assim, eu acredito que durante o dia, meu, que nem nós temos as 14 horas, vamos até, tem vezes que nós vamos aí, já tivemos sessões e nós ficamos madrugada fora. Quase 14 horas. Quase 14 horas. Então assim, é o momento, porque assim, terça e quinta é o dia que nós temos comissões, é o dia que você está na Câmara. E eu dou atendimento ao público lá na parte da manhã, a gente tem comissões, então é o dia que tem a sessão. Então, eu, professor Jesus, eu não gostaria de mudar. Eu prefiro deixar na mesma hora. Eu vou dar a minha opinião, porque no passado eu defendi essa sessão, despertando a tarde, pelo seguinte, porque os jornalistas podem acompanhar e repercutir no dia seguinte. E isso, quando a sessão era noturna, só depois de dois dias, foi isso. Já é notícia velha. Notícia velha. E aí, hoje em dia, nós temos a internet para ter a transmissão ao vivo e temos também a TV Câmara. A TV Câmara para a sessão, eu concordo, tem que ter a TV Câmara para a sessão. Sim. Então, o que está lá para poder passar é o que está acontecendo, né? Os municípios conseguem acompanhar também, está acontecendo no município. Está certo. E agora, o poder é muito concentrado na figura do presidente. E eu me lembro o Pietá, quando foi o presidente da Câmara, ele, de certa maneira, deixou o primeiro secretário encarregado da pauta, ele distribuiu o poder. O senhor pretende fazer alguma coisa assim? Ah, então, o que acontece? Lá nós temos as secretarias, né, o Pedro? Nós temos as secretarias legislativas. Então, já é próprio para isso. Você vai cuidar sobre isso. Então, assim, eu, lógico, acho que cada sua secretaria tem os seus poderes e ali a gente vai conversando para trabalhar numa harmonia, entendeu? Mas nós já temos que limitar as secretarias legislativas. Então, a gente vai cuidar sobre a questão do projeto, o que vem vai passar para mim. Olha, o governo trouxe esse projeto, o Otávio vai colocar na pauta. Então, nós já temos esse secretário específico para isso. Aí eu levei de uma pergunta importante. Ontem eu soube que o presidente Soltura ainda está interessado, pensando em assinar um TAC, o MP, para reduzir de 15 para 10 assessores, os assessores e vereadores. Sim. O que o senhor acha disso? Então, o que eu penso, Pedro, assim, eu sou muito sincero, eu vejo assim, nós, bem lá atrás, nós tínhamos 21 cargos e aí baixamos para 15, que eu acho que o número é razoável, é uma razoabilidade até boa. Por quê? Guarulhos é uma cidade muito grande, quase o milhão e meio de habitantes, nós temos aí 372 quilômetros quadrados, ou seja, como daqui no Rio de Janeiro. E muitas vezes o vereador, ele não consegue estar, eu sou um vereador muito atuante, tá, eu sou uma pessoa que, ontem mesmo eu estive no Novo Bom Sucesso, eu passei no NoCop, eu sou uma pessoa que, meu, pimentas, então hoje também nós temos vistorias, nós temos algumas coisas a fazer e eu vou muitas vezes em loco mesmo, eu vou porque, acho que esse é o papel do vereador, é legislar e fiscalizar. Só que eu tenho muitas demandas e eu, muitas vezes, eu não consigo eu ir, eu tenho que mandar um assessor, então só que assim, lá, só que eu tenho assessor para poder atender os munícipes na Câmara, eu tenho uma secretária, eu tenho que ter um advogado, muitas vezes, porque eu dou esse atendimento lá. Então assim, 15 assessores para mim é um número razoável, agora eu, se for eu, eu ia conversar com o Ministério Público, falar, poxa vida, eu acho assim, a gente tem que tentar entrar numa razoabilidade, porque eu acho que é meio complicado, uma cidade como Guarulhos, a gente vê aqui São Paulo ao lado, tem quase um todo do que nós, porque o Guarulhos não pode ter 15 assessores, mas aí depende de cada um, mas se eu, se o Ministério vier falar comigo, Pedro, eu vou contestar, eu vou falar, poxa, eu não concordo, eu penso que nós precisamos ter isso aí, porque, meu, para 10, eu acho que fica muito pouco, sinceramente, a cidade é muito grande. Só para finalizar, ontem o Soltor disse que o Prefeito Gute é trabalhador, mas que o secretariado dele nem tanto, que o Gute deveria mexer no secretariado, qual a sua opinião? Sabe o que eu penso, Pedro, assim, desculpa, não querendo ser nem grosso, acho que assim, o Prefeito, o Prefeito Gute, ele sabe muito bem das atribuições de cada secretariado, eu estou vereador, então assim, acho que quem tem que saber se é bom ou se é ruim é o Prefeito, entendeu? Acho que tem alguns, talvez alguns secretários que você, talvez, não seja bem atendido, você vai lá, mas eu, particularmente, professor Jesus, estou falando de mim, não vou falar de nenhum vereador, eu, graças a Deus, eu sou muito bem atendido, eu chego nas secretarias, talvez é o modo de você arguir, é o modo de você, muitas vezes, chegar, questionar, eu tive um problema seríssimo agora, estou falando do problema meu, eu disse, ai, eu esqueci, Pedro, de pagar uma conta, infelizmente, na Coreia do dia a dia, a minha esposa, nós não vimos, e quando eu cheguei agora, foi quarta-feira em casa, quarta-feira, não, terça-feira, minha água cortada, pô, eu tenho uma filha de seis anos, meu, esse calor, meu, você não tem água em casa, meu amigo, eu peguei, meu, liguei e falei, Jesus, olha, já são oito horas da noite, eu não consigo, mas amanhã você pode ir ao SAI que eu vou lhe atender, meu, cheguei oito horas da manhã lá. Não, você não foi comunicado antes? Não, tem no rodapé, no rodapé, mas eu não li, eu não leio o rodapé. Mas, peraí, o corte tem que ter um aviso específico. Então, eu não lembro. Então, mas assim, você não... E um erro do SAI? Não, mas assim, mas é tranquilo o que eu fiz, fui lá no outro dia, tem essa conta aqui, tal, 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 ah, tá, então eu vou pagar, paguei, eu rapidamente, eles foram ligados e me disseram. Para você, né, um cidadão comum iria sofrer mais, iria. Não, então, mas assim, você está falando o tratamento, tudo bem, até concordo, beleza, mas assim, é o tratamento que nós recebemos, então eu não posso falar, pô, esse pessoal, eles não são bons, olha, ele me trata mal, eles não... Não, todas as vezes que eu vou dizer, eu chego, eu preciso, quando é uma... Tem casos, Pedro, que assim, eles são gritantes, eu ouvi você falando da questão dos buracos, tem coisas que eu vejo, eu chego, eu passo e falo, meu, eu vejo e falo, cara, eu ligo na hora, eu até ligo para o secretário, para o diretor, eu falo, ó, está acontecendo isso aqui na rua tal, ó, esse buraco está de meio, tem que, agora é o meu presidente Dutra, eu estava no presidente Dutra, tinha uma cratera gigante, falei, se cair um carro aqui, o carro vai cair. Dentro. Exatamente, eu liguei, na hora falei, meu, isso aqui precisa, eu nem vou fazer ofício, gente, o negócio está complicado, eu assim, assim, meu, no outro dia o buraco estava tampado. Então, são coisas que, na realidade, eu não posso falar do secretariado, pelo menos quando eu ligo, quando eu peço, quando eu sou enfático, ó, eu preciso, vai para o cidadão, tal, tal, aí eles não me resolvem, mas aí, cada um, cada um. Pergunta para finalizar? Para finalizar, só, na composição da chapa, o seu primeiro vice é o Eduardo Carneiro. O Eduardo Carneiro, o doutor Eduardo Carneiro. Foi uma composição fácil de ser feita ou ele não queria aceitar? Não, foi fácil, o vereador Eduardo Carneiro é muito solícito, assim, uma pessoa muito bacana, nós nos amamos muito bem, conversamos muito, foi muito tranquilo, muito tranquilo. E o que é legal, até, não sei se foi no Guarulhos hoje, ou qual jornal que saiu também, que estava olhando, que a vereadora Carol Ribeiro, será a primeira secretária mulher? Mulher. Então, assim, Jesus gosta de inovar, né? E renovar. E uma mulher atuante, né? Muito, a Carol, uma baita de uma vereadora, muito atuante, belo de um trabalho. Conheço, já estive com ela, muito atuante mesmo. Obrigado pela presença, presidente eleito da Câmara, Jesus, toma posse dia 2 de janeiro, até uma próxima oportunidade. Pedro, eu que agradeço, muito obrigado por nos convidarem aqui no Radar de Notícias, agradecer ao Flávio também, e agradecer a todos os ouvintes, e aproveitando isso, Pedro, o seu novo e mais, desejar um Feliz Natal a você, o próximo ano novo, a toda a família, a todos nós, a todos os munícipes de Guarulhos, e acreditando que 2019 será muito melhor do que 2018. Eu sou essa pessoa de fé. Então, eu acredito também que agora, realmente, a economia parece que está começando a girar, as pessoas têm grandes perspectivas. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, ter um ano de muita paz para você e a sua família, e que Deus abençoe, e tenho certeza que 2019 será um ano de muitas bênçãos para nós. Vamos lá, produção, um rápido intervalo, dois minutos.